Capítulo 4 do Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections Rebelião da Akatsuki Provavelmente aqui vai ter a luta lendária do Naruto vs Pain rapaziada Simbora que esse capítulo vai tá incrível, eu espero pelo menos, vamos lá então Rebelião, já temos aqui uma boss battle provavelmente Bora lá iniciar aqui simbora Vamos lá rapaziada, eu acho que esse capítulo vai ser muito bom A vitória de Naruto sobre Kakuzu demonstrasse um crescimento fabuloso Grandes mudanças estavam sendo feitas na facção de Orochimaru Sasuke havia se repelado contra seu mestre Orochimaru havia sido intensamente enfraquecido Quando o terceiro Hokage selou seus braços e agora Sasuke o havia superado Ele era inútil para Sasuke Buscando usurpar o poder de Orochimaru para si Sasuke queria assassiná-lo Eu sabia que esse dia chegaria, Sasuke Não tenho mais nada que você possa me ensinar Eu terminei com você Ok, vamos lá então Sasuke vs Orochimaru Não sei se vai ter animação aqui, mas bora lá Finalizar com técnica secreta Derrotar Orochimaru, vamos lá Ok Beleza Calma Ah, o Orochimaru até que é bem legal, cara, do Bada Calma, não dá para continuar, beleza Ok Dá para fazer combo infinito, será? Combo infinito, deixa eu ver Ah, dá... Opa, opa Tomei um hit aqui Tá com Shidori Shidori Ok Ih, rapaz, um homem normal? É impossível você pegar meu corpo Perceba Toma essa Qualquer gêmeo, não importa o quão brilhante Se torna medíocre diante de um Uchiha Nem é arrogante o homem, né? Nem é arrogante Bem pouquinho assim, bem pouquinho O que é esse dali? Uma cobra que rastejava na terra sonhava em voar pelo céu, sabendo muito bem que isso era impossível Ainda assim, ela ficou de olho em um filhote de ave que cuidava em seu próprio ninho, em vão Sem perceber que... A cobra era presa, porque a ave era um falcão pronto para subir aos céus Isso não... Isso não pode estar acontecendo Eu sou Orochimaru, sou imortal Não morrerei aqui Eu sou aquele que vai descobrir os mistérios da natureza Eu receberei tudo Eu sou... Tomarei o seu poder para mim Derrotado pela proeza visual de Sasuke Orochimaru foi subjugado Após tanto tempo de espera Sasuke finalmente podia iniciar sua jornada por vingança Ok Sasuke eliminou Orochimaru Beleza Será que agora vai ser a parte então do Sasuke vs Deidara? Vai ser isso? Bom, vai ter alguma lutinha aqui interessante Exato Sasuke vs Deidara Legal Temos aqui alguns capítulos também Orochimaru, vamos ver aqui Ó Pesquisar o ninjutsu Legal Aqui tá, enfim, abordando um pouco a história do Orochimaru O que ele queria, enfim Queria a imortalidade Enfim, o Orochimaru é um homem de pesquisas, né? Ele também se juntou a Katsuki Atacou o Itachi Pra tentar usar o Itachi como receptáculo Mas não conseguia Obviamente Orochimaru muito abaixo do Itachi Encaixando o poder E aí ele partiu pro Sasuke Pra tornar o corpo do Sasuke Como receptáculo pra ele Pra poder possuir o corpo de um Utiha Pra assim ficar muito forte Porque ele sabe que os Utihras Tem um potencial enorme E é basicamente isso Bom, bem legal aqui nessa parte Temos a formação Ebi Eu acho que é o time do Sasuke, né? Aí ele derrotou o Orochimaru e tal Beleza Beleza E aí aparece o Suigetsu Bem legal Ó Karim e o Jugo Então formou esse time Time Ebi É, é o senhor do Sasuke aí Ok E agora A maior das artes Essa luta aqui é braba Será que vai ter boss battle Ou vai ser só uma lutinha? Será que vai ter uma boss battle, hein? Luta importante O time para si E nomeando-o Rebi Sasuke começou a planejar Sua vingança Contra Itachi Mas de Itara O membro da Akatsuki Atacou de surpresa Enquanto Sasuke agia sozinho Separado de seus aliados Deidara queria matar o traiçoeiro Orochimaru E ficou incomodado Por Sasuke tê-lo feito em seu lugar Sasuke suportou uma sequência intensa Dos ninjutsus artísticos de Deidara Que foram capazes de derrotar Gara Você vai me contar sobre o Itachi Se puder me derrotar Vou te contar qualquer coisa Com certeza Vamos ser sinceros aqui Que Deidara era para ter derrotado o Sasuke, tá? Ele se mata para poder matar o Sasuke E não matou o Sasuke por causa de roteiro Foi basicamente isso Porque era para com certeza o Sasuke ter morrido aqui, tá ligado? Com certeza mesmo Sem zoa Opa Agora de fogo Ok Tidori Toma Ih, rapaz Tortudo, hein? Toma Katon Nice Eu nem vi a condição de vitória aqui Peraí Técnica secreta, né? Beleza Calma Ok Toma Nice Rapaz Toma Receba, deirada GG Tidori Toma essa Toma essa Eita Vale Quase perfect Quase sem tomar dano Tá ótimo Aqui é esse Você não tem medo de mim? Mas Deidara ficou furioso quando Sasuke exigiu informações sobre Itachi Ele sentiu que suas artes estavam sendo desrespeitadas Deidara já havia sentido algo artístico em Itachi e, por algum motivo, ele ficou obcecado por Sasuke Eu vou te mostrar minha maior explosão Espera, ele vai Desista de lutar Você não pode fugir de uma explosão Seu destino é desintegrar aqui Agora você está com medo? O medo vai te engolir O desespero vai te possuir E não adianta chorar Porque a minha arte É uma explosão! Furioso e humilhado Ele se explodiu para alcançar a forma de arte suprema Com o objetivo de matar Sasuke no processo Mas Sasuke executou uma técnica de transporte pouco antes da explosão O que o permitiu escapar da tragédia A arte de Deidara falhou em afetar os Uchiha Foi quase, hein Sasuke? Foi quase, parceiro Era de eu ter sido morto Mas tudo bem Mas tudo bem Essa parte é bem legal A morte do Deidara Deidara é vida louca, mano Deidara está nem aí Quer matar geral Agora vai ser uma luta do Naruto vs Itachi É isso? Beleza Vamos lá então Líder da Akatsuki, Tobi Falando um pouquinho sobre Akatsuki Ah não, sobre o Pain na verdade Errou meu Ok Esconderijo aqui do Pain Ó Falando um pouquinho sobre o Sasuke e tal Legal Embora Embora Não vai ser Boys Battle Vai ser só uma luta mesmo Mas tudo bem Vamos lá Neste momento Neste momento, os rumores da vitória de Sasuke sobre Orochimaru Já haviam chegado à Vila da Folha Naruto e seus aliados Começaram uma busca para trazer Sasuke de volta Focando-se no alvo de Sasuke e Tachi da Akatsuki Pois no fim das contas, Naruto conseguiu enfrentar Itachi Se eu capturar você, posso ver o Sasuke? Você não vai fugir Por que essa fixação no meu irmão? Ele é um ninja independente Por que essa fixação? Tá legal, eu vou te responder Porque eu sou muito mais irmão dele Do que você jamais foi Ok, beleza Beleza, vamos lá então 15 hits Tranquilo Bora lá Exato, Itachi Ih, rapaz Toma Ah, queria pegar no Hazen Shuriken, cara Deixa eu ver se consigo pegar aqui Tchau Toma Agora vai Caramba, está insano, hein, cara Hoje só porque eu quero pegar, mano Acaba safado Agora vai Vamos, Naruto O cara desvia de tudo, mano Quero ver a Ultimate Jutsu Toma Agora vai Agora sim Ó Se eu te derrotar O Sasuke vai retornar A aldeia da folha Vamos começar então Muito lindo essa Ultimate Jazen Shuriken Bravo Pera, esse diálogo com Itachi aqui no jogo Foi bem fraco, né Mas Vamos lá Mais um ranking S Eu compartilhei um pouco do meu poder com você Qual é a grande ideia? Vocês não estavam vindo atrás de mim Estou indo Eu tenho um assunto importante para tratar Depois de ouvir os sentimentos de Naruto sobre Sasuke Itachi perdeu o interesse em lutar e partiu Ao fazer isto, ele acabou não conseguindo derrotar ou capturar Jinchuriki Naruto Mas Naruto achou que o comportamento de Itachi não fazia sentido algum para ele Beleza Mais uma lutinha Vamos lá continuar aqui bem rápido Qual será a próxima luta? Nossa do Jiraiya, cara Nossa Rapaz Rapaz Essa daqui é tensa Olha a história do Jiraiya Fora demais Ele vai lá na vila oculta da chuva Para poder obter informações sobre a Katsuki Enfim Era o Nagato Olha um pouquinho da época do Nagato Negaram um pão para o Nagato O Nagato virou o que ele é hoje Ficou putas O cachorrinho do Nagato também morreu Se não me engano é Tibi, né? O nome dele Do cachorrinho dele Sei lá Alguma coisa assim Enfim, ele tem um Rinnegan Uma das paradas mais fortes da obra Nagato tinha O padeiro era muito forte mesmo E o Ahiko morreu E a Konan está ajudando o Pen Nagato no caso Beleza Vamos lá então Mistérios dos seis caminhos de Pen Simbora Será que tem Boys Battle? Espero que sim Tá rapaziada Tem que ter Ficar o local do suposto líder da Katsuki Jiraiya se infiltrou na vila oculta da chuva Sozinho Lá, ele encontrou Pen Que parecia ser um antigo aluno Pen planejava produzir armas em massa Que demandavam jutsus proibidos abastecidos pelas Biju Embora o objetivo inicial de Jiraiya Fosse apenas obter informações Ele decidiu que faria algo contra Pen O termo Criança da profecia Que já havia sido revelado para ele uma vez Veio à mente Foi dito uma vez Que um aluno de Jiraiya Traria paz ou destruição Ao mundo ninja Ele decidiu enfrentar Pen Para corrigir os erros de seu pupilo Frustrando os planos de Pen Está a Katsuki no processo Eu vou dar um fim a este mundo miserável É o trabalho de Deus Você é um veneno para o mundo Eu assumo a responsabilidade de destruir você Essa é a última coisa que eu posso fazer por você Como seu mestre Ô louco, simbora, simbora Isso daqui é brabo, hein Finalizar com técnica secreta Vamos lá, então Jiraiya Ô louco Calma Ok, beleza Jiraiya é um pouco lento, mas Nossa, esse jutsu do Jiraiya Que massa Ô louco Quebrado, hein Pode carregar? Não, mas é bem rápido Muito legal Olha esse jutsu dele, cara Muito bom, muito bom Gostei Estou rasindo no pau Ok Beleza Para cima aqui dele Tá Calma, Pen Ok Tranquilo Pegou? Disse que sim Nice Invoca o sapo Ah, ele não invoca o sapo aqui É só os cabelões Beleza Toma Receba, Pen Ih, rapaz Ele não quer tomar Beleza Calma Isso Receba Chuta Ih, rapaz Pegou Tá esperto, hein, menino Vamos lá Tá esperto esse Pen, mano Agora Vamos Bora Ô, Jiraiya Tá de sacanagem, mano Tem que completar com Ultimate Jutsu Ih, rapaz Tomei combo Uh Toma Oh Nice Fazer engano Adeus É esse adeus aí Vou nem falar Não foi uma boss battle Foi só uma luta Muito triste isso Uma luta muito importante Era pra ter sido uma boss battle O poder de Pen permitia que ele revivesse quantas vezes precisasse Sendo assim, Jiraiya foi derrotado Naruto Naruto Você nunca desistiu Não importava a situação E então Como seu professor Eu Eu não vou desistir Eu não posso Usando suas últimas forças Jiraiya deixou uma pista sobre a natureza do poder de Pen Ele acreditava que Naruto era a criança da profecia Que traria paz para o mundo ninja Pô, rapaziada Na moral Muito seco a morte do Jiraiya Muito seco Muito seco De verdade Poderia ser mil vezes melhor essa luta aqui Era pra ser uma boss battle Na verdade, tá E uma coisa bem interessante Esse jogo Connections Era o jogo perfeito para poder colocar os caminhos de Pen Era o jogo perfeito, cara Literalmente, tá ligado? Literalmente Sem zoa Era o jogo perfeito para poder colocar Mas Enfim, né Faz parte Ó Jiraiya sofreu um golpe letal Foi de F Lembro de uma conversa dele com o Minato Eita Ó A inspiração do livro, né Muito massa Ó, que show Muito legal Nunca volta atrás Em sua palavra E nunca desista Bem narutão mesmo Tô louco Tô louco Essa parte Não tem nenhum narrador falando Na era pra ter um narrador falando Só a powerpoint Um momento muito importante da obra A morte de Jiraiya O quão impactante é essa morte Poxa Poxa Pelo menos as vozes aqui Os dubladores Os dubladores basicamente Dublaram muito pouco, cara O jogo Na moral Foi muito pouco Porque ponte modo história Basicamente quase Não tem falar deles, velho Na moral Nossa Mas ok Vamos lá então Agora vai ter a luta Do Sasuke Versus Itachi Rapaziada Isso em um esconderijo Dos Uchiha Sasuke e Itachi Se encontraram Em uma conversa Com Sasuke Itachi mencionou Um terceiro homem Que possuía O Sharingan Madara Uchiha Um dos fundadores Da vila oculta Da folha Que havia lutado Até a morte Contra o primeiro O Hokage Hashirama Senju Para não perder Sua vista Por conta Do Mangekyou Sharingan Madara pegou Os olhos De seu irmão Mais novo Itachi disse Que o motivo De ter deixado Sasuke vivo Foi porque Ele pretendia Usar os olhos Do irmão Como substitutos Tá na hora De acertar As contas Com você De uma vez Por todas Quanta confiança Pois é Nem mesmo Com esses olhos Você consegue Enxergar Não enxerga Nada Você tá errado Tem uma coisa Que meus olhos Vêm claramente Eu vejo A sua morte Itachi Ok rapaziada Bora lá então Acerte a shuriken De Itachi Com a sua Ué Eu ia ficar soltando Shuriken então Então acerto Beleza 20 hits Beleza Bora lá então Aqui é Boys Battle É o menos Ney Connections Vamos direto Ao ponto Ai Ó que beleza Agora sim Uma luta de verdade Agora uma luta Digna Digna de respeito Vem embora Ok Aquela noite Ok Beleza E o Zocounter Que isso safado Toma Devia ter mais Alguém lá Ok Toma Ok Beleza A gente tem que sair da nossa shuriken com a David né Se eu não me engano Deixa eu ver Deixa eu ser o Itachi Shuriken Certo eu Ué Não foi não Foi Ah que massa Cara Que da hora Mano Ó Massa demais Isso Gostei Gostei Calma Eu preciso Fazer 20 hits Nossa Não deu Ratão Bola de fogo Amaterasu Este vai ser o meu último jutsu Al som do trovão Você morrerá Acabou Finalmente acabou Era assim que você imaginava que seria a minha morte Você ficou mesmo mais forte Sasuke Sem isso eu já estaria morto Agora a coisa vai ficar séria Nossa Bora lá então Bora lá então Ninjutsu duas vezes O jogo tá muito lindo aqui nessa parte Tudo bem que eles só pegaram o game e jogaram aqui né Mas tá lindo do mesmo jeito Ok Desvia Desviei Toma Tatum Será que tem que chegar perto dele? Deixa eu ver Toma Ok pegou Vamos pra cima aqui Calma Ok Desviei Nice Vamos pra cima aqui novamente Ih Tomei dano Beleza Calma Ok toma Calma Toma Itachi Ih Dá pra soltar uma animação aqui Legal Ok desvia Desvia Nice Toma Katum Deixa eu ver Toma Ah ele defendeu Tá Katum Não deu Tudo bem Katum Beleza Calma Ok Tem que quebrar a defesa dele ali Vamos lá Receba Toma Ok Tem que carregar uma chacra Ih não deu Ih rapaz Posso vacilar aqui não rapaziada Calma aí Pegou Não pegou Ok beleza Quase Fui pego aqui Calma Desvia Nossa pegou ainda Não creio Quebra essa defesa dele Katum Shidori Calma Ok Beleza Desvia Katum Nossa senhora Pera aí amigos Receba Bora Aparece a animação em cima Cara Meu Deus Não aparece mano Caraca Não aparece não Tá Vai tomar Katum Então Beleza Defendeu o Suzano Tá Receba Pegou Ok Beleza Vamos pra cima dele Bora Calma Ih ele tá no chão Itachi Qual foi bugou Ih rapaz Levante Calma Tá defendendo o Itachi Ok Beleza Esquiva Tranquilo Toma Quebrou Quebrou a barrinha Agora de vida Nice Toma De novo Calma Vou esperar Essa outra porrada Aqui do Suzano Agora vou pra cima Calma Isso Toma Quebra isso mano Ih rapaz Vou tomar rapaziada Tem que só substituir aqui É isso Calma Ok Ué Completamos GG Como ousa Posso dar poder a você Não posso controlar O Orochimaru Júdito da serpente de oito cabeças Orochimaru Finalmente está surgindo O poder do Zichiha É todo meu Orochimaru Orochimaru Echicos Elefimaru Deu Ano Polesp bath Ela Tan Deu Ito Deu Orochimaru Chi Veuit Peuhaus fark Então é isso, Sasuke E agora Os seus olhos são meus Do que você tá falando? Nossa, rapaziada Ih, rapaz Ah, acho que tem que atacar ele, né? Bora, Sasuke Dá um soco nele Meu Deus Ok, só tem um item E agora, velho? Será que um soco vai? Calma E agora, mano? Calma, vamos pra trás, então Temos que recuar Beleza Tira quem? Não vai Pô, tô indo, pô Ele cai no chão Olha que arraial Chakra? Jutsu? Não tem como soltar jutsu Eita Meu Deus, ele tá me dando um hit Caímos no chão Calma Recuou pra trás Beleza Nossa Os meus olhos Para Sasuke Você Eu vou Censuraram O sangue Da testa do Sasuke Sacanagem Irmão, vamos pra casa juntos Você não tem salvação Porque você Meu irmãozinho Toma Faria alguma coisa assim Me odeie Você me prometeu Que ia me ensinar Um louco jutsu de shuriken Irmão Você tá tão distante Não há nenhuma dupla Como eu e você, irmão Você sabe que eu sempre Vou estar com você Sempre vou estar com você Finalizamos então A boys battle Do Sasuke vs Itachi Legal Sasuke Acabou com seu inimigo Mortal Itachi Mas então Tobi apareceu Ele revelou ser Madara Uchiha O colaborador De Itachi E o terceiro A possuir o Sharingan Tobe revelou a verdade Sobre Itachi O que chocou E confundiu O já exausto Sasuke Imensamente Itachi Estava agindo Sob as ordens Dos líderes Da vila oculta Da folha Sob o comando Deles Itachi Destruiu A própria família E se tornou Um ninja Fugitivo E criminoso O clã Uchiha Estava planejando Um golpe Me desculpa Sasuke Acho que Isso é tudo Sasuke Finalmente Entendeu Itachi Por fim Arriscou Tudo Pelo bem Do mundo Ninja Da vila Oculta Da folha E também De seu irmão Mais novo A cobra Trocou de pele Não somos mais O Rebe De agora em diante Nossa equipe Será o Falcão Somos o Taka O Taka Só tem Um objetivo Nós existimos Para destruir A vila Da folha Sasuke Mudou O nome De seu time Para Taka Se uniu A Akatsuki E decidiu Se vingar Da vila Oculta Da folha Ô oco Ô oco Mal sabe Eu Vai aparecer O Manu Que verbi Aí Vai só Dançar Com ele Aí Ok Beleza Vai ganhar Essa luta E já é Agora Contra o Killer Bee Ô oco Caraca Esse capítulo Tem muita coisa Boa Simbora Então Batalha Na Avena De Nuvem De Tempestade Para o Lugo Simbora Será que vai ser Boss Battle Vamos saber agora Poderia ser Aliados por Sasuke Taka Foi dividido Em grupos Junto da Akatsuki E se infiltraram Na vila Oculta Da Névoa Para caçar Uma biju Na ravina Da nuvem De tempestade Eles enfrentaram Killer Bee O Jinchurik De oito caudas Você é o Killer Bee O Jinchurik De oito caudas Não é? Simbora então Vamos ter que controlar O Sasuke Que vai tomar um couro Para o Killer Bee Vamos lá Acertar ataque de apoio Duas vezes Embora Se Sasuke Da Akatsuki Também é bem legal Calma Receba Uh Ok Suigetsu Amateraço Ih, não pegou Shugo Faz a boa Nice, molecão Não pegou Shidori Receba Opa, dá para continuar a combo Nice Receba Um binho para baixo Não deu, tá Para cima do Killer Bee Agora vai então Toma Um binho para baixo Nice Ó Que massa Vamos usar o Ultimate Aqui no Killer Bee Para ficar igual a Nime Vamos lá Toma Receba Amateraço Nunca mais fale desse jeito comigo Ele nem falou Amateraço do Boador Vixe, rapaz Aí está mal Um 5S Chidori 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 Killer Bee era capaz de controlar o poder do Oito Caudas totalmente e quase derrotou Taka. Mas Sasuke ativou o Mangekyou Sharingan e liberou as Chamas Negras para nocautear e capturar Killer Bee. Sasuke se convenceu de que era forte o bastante para poder se vingar da Vila Oculta da Folha. Confia, confia que tu vai vingar sim agora. Com o sentido entreguei o Oito Caudas para você. Parabéns, eu sabia que você conseguiria. Para onde está indo? Para começar, me curar. Depois, para a Vila da Folha. Trarei ao povo da Vila da Folha a minha dor. Mostrarei a minha sede. O meu desespero. E também mostrarei todo o meu ódio. Ok. Beleza. Teria muito mais valor aqui se não é uma boss battle. O tamanho muito importante. Mas bem maior. Ó. Agora chegou o momento. A melhor luta, rapaziada. O momento brabo. Monte Miyoboku. O treinamento de Naruto para o Motocenin. Apenas. Jiraiya morreu em batalha. Naruto entrou em depressão. Ficou triste. Bolado. Chocado. Avastado. Iruka dá uma ajudada nele. Kamaru também. E aí começa o treinamento de Naruto. Bem legal, né? Ó. Esse Naruto, cara. A aparição dele com o grito da Sakura. É insano. É insano. Se Naruto e Shippuden acabasse ali. Talvez o anime até ficaria melhor. Tá ligado? Porque, pô. O Pen era o vilão principal. Tá ligado? Mas ainda tem o Madara e tudo mais. Tinha muita coisa pra rolar ainda. Mas caramba. Esse arco foi... Sinistro. O arco da Akatsuki. Muito massa mesmo. Iniciou muito bem o Shippuden. Ok. Bora lá então. Teve a luta também do Kakashi versus o Pen. Que é muito foda. Nossa, tem muita coisa legal. O Pen também matando basicamente quase todo mundo da vila. Literalmente. E aqui vai ter muita luta, rapaziada. Simbora. Naruto versus Pen. Vamos lá então, Storm Connections. Enquanto Sasuke capturava Killer B, Pen se guia para a vila oculta da Folha para atacá-la. Seu alvo era Naruto. O último Jinchuriki. Um após o outro, os seis caminhos de Pen derrotaram a elite ninja da vila. E a vila oculta da Folha foi completamente destruída. Hora de causar dor ao mundo. Domínio divino. O povo se sentiu sem esperança diante do poder absoluto de Pen. Naruto sentiu que havia uma perturbação e se apressou rumo à vila da Folha. Tremendamente triste e furioso ao ver a destruição da vila, ele entrou em combate contra Pen. Você pretende me encarar sozinho? Essa é uma escolha da qual vai se arrepender. Eu nunca vou perdoar você! Ok, bora lá então. 20 hits e acertar um arremesso. Nossa! Sai louco! Essa luta é braba. Magnífica! Vamos lá! Ok, vamos primeiro fazer os 20 hits, que eu acho que é melhor. Calma. Ok, foi 20 hits. Receba, Pen! Pow! Jiraiya Sensei! Calma. Ok. Agarrizão. Não deu, tá? Agarre! Ok, agarre! Agarre! Nossa, não pego, cara. Pera aí. Ok. Agora, agarre! Ah, não deu, mano. Demora o agarre dele. Ok. Calma. Agora. Nossa, velho, não pega! Agora. Nossa, mano, não pega, cara. Não creio. Pega. Agora foi. Mais. Azengun. Vai continuar? Dá sim. Toma. Azengun. Tá. No 5S. Simbora. Trará, rapaz. Nada mal. Que chato. Jutsu de invocação! Para trás, Kriyoza! Chegou a hora. Domínio divino! Chefe Sato! Naruto... Eu resolvi isso agora! Jutsu clone da sombra! Aumentou? Chega de Jutsu, Eremita. Acabou. Por que? Por que eu... O poder das nove caudas. O poder das nove caudas. Oh, louco, rapaziada. Vamos lá, então. Acertar dois ninjutsus e combo de cinco hits. Beleza. Aqui vai ser fácil, hein? Ok. Calma aí. Nossa, é muito fácil, velho. Oh, muito fácil não. É muito roubado isso aqui. Ah, eu não tenho um tipo de restrição, né? Tá? Quadrado? Ok, então. Vamos usar aqui. Tá? Ih, rapaz. Esse cara tá acertando, mano. Que isso? Calma, amigo. Toma. Toma. Ok. Bora lá. Destrói isso daqui. Destruiu. Agora vai. Vamos. Ok. Pegamos aqui um hit. Ok. Consegui pegar o resto. Toma. Ninjutsu. Será que vai? Não deu. Toma. Pegou? Caramba, não pegou. Mas tá. Calma. Ficou mais fácil agora. Tranquilo. Vê lá pra cima ele. Nossa senhora, cara. A Cube é muito louca. Ela vai muito rápido. Toma. De novo, cara. Pera aí, então. Vamos pra essas daqui. Vamos destruir logo essas pedras, né? Vamos destruir isso daqui rápido. Calma. Jutsuzão. Aqui destrói rápido. Calma. Vai ser rápido, rapaziada. Calma aí. Vai desviando. Vai desviando. Vai desviando. Ih, rapaz. Tomei. Ok. Falta pouco. Ok. Falta pouco. Calma. Tá quase. Tá quase. Ok. Toma. Não foi. Caraca, mano. Eu consegui de novo. Que isso. Muito forte. Calma. Mano, tá me dando essa pedra, cara. Vai me acertar. Ok. Calma. Tranquilo. Ele tá tomando dano. É isso que importa. Aqui vai destruir, mano. Toma. Vou fazer um Jutsu agora. Pra ficar mais de boa. Quase quebrando a linha. Tranquilo. Tá. Ok. Toma. Caramba. É um pouco difícil, né? Isso daqui, velho. Acho que não pega, né? Tá. Vai ter que... Vai ter que ser assim mesmo. Ok. Beleza. Nossa. Tomei naquela pedra, rapaz. Rapaziada. Aí vai dar uma pegada, hein? Aí vai dar uma pegada, hein? Calma. Vamos só acertando aqui de longe. A gente desvia. Tranquilo. E vai acertando, cara. Desviando e acertando. Pegou. Calma. Meu Deus. Tá quase me pegando. Tranquilo. Tá de boa. Caraca, mano. Negócio difícil. Ok. Agora vai, né? Calma. Beleza. Beleza. Pra cima aqui dele. Toma. Usei um jutsu. Usar outro. Vamos completar a missão, cara. Que F. Vamos usar dois jutsus. Acho que falta só mais um, tá? Ih, rapaz. Toma aí. Ok. Completamos a missão. Nice. Pra cima aqui dele. Será que pega? Calma, amigo. Safado miserável. Olha, tá bem pertinho de mim, mano. Não consigo desviar. Eu não consigo desviar, rapaziada. Sai daqui. Ok, pulei. Calma. Beleza. Calma. Tranquilo. Nice. Consegui me desviar. Cuidado pra não morrer aqui, mano. Essa lá é um pouco chata. Mas vai dar certo. Calma. Isso. Beleza. Pra cima aqui dele? Não deu. Cadê o Pen? Tá aqui. Hum. Só dá pra dar um hit, cara. Que isso. Calma. Demora um pouco, né, mano? Essa luta. Foi. Carrega um pouco aqui. Vamos pra cima dele. Toma. Receba. Dá pra fazer mais combos? Deixa eu ver. Acho que não. Ele vai usar a paradinha lá de pedra. Calma. Acabou? GG. Estrela da Devastação. 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 Nunca imaginei isso. O poder das nove caudas é magnífico. O poder das nove caudas é magnífico. Eu coloquei um feitiço no selo para aparecer dentro de sua psiquê assim que você liberasse a oitava cauda. Apesar de esperar que nunca chegasse a esse ponto. Mas eu também estava ansioso para conhecer o meu filho, então eu acho que fica igual. Pai, você é o meu. O quarto Hokage é meu. Pai... Você parece ter tido tantos problemas. Desde que eu selei a nove caudas em você, eu sinto muito. Sempre quis perguntar isso. Por quê? Porque foi que você selou a nove caudas em mim. Eu selei o chacra da nove caudas dentro de você porque confiei que você dominaria esse poder. Eu pensei que o poder iria salvá-lo quando você enfrentasse oponentes poderosos. Eu acreditei que você seria forte o suficiente para superar a pior coisa que atacasse a vila oculta da folha. Isso foi muito egoísmo. Foi. Foi mesmo. Mas, já que você... Já que é meu filho, eu tinha certeza que conseguiria. A vila oculta da folha foi destruída. Eu vi de dentro de sua mente. Eu também sei... Sobre o Jiraiya. O ódio nunca nasce do nada. As brigas começam quando as pessoas tentam salvar o que é precioso para elas. Quando eles perdem essas coisas, o ódio toma conta. Então, o Pain perdeu alguma coisa e foi por isso que ele se tornou o que ele é agora. Isso... Eu não sei. Mas não há ódio sem causa. No final das contas, ser um ninja significa lutar contra esse ódio. Todo ninja luta contra isso. Jiraiya deixou uma missão para você. Encontrar uma solução que acabe com esse ódio. Mas... Eu não consigo perdoar o Pain. Não rola de perdoar. Por favor... Me diga, quarto. O que é que eu devo fazer agora? Você tem que encontrar... Essa resposta sozinho. Eu também não sei. Eu... Acredito em você. Agora... Eu tenho que ir. O meu chakra está desaparecendo. Vou refazer o selo. Vou refazer o selo. Naruto voltou ao mundo real, onde o Pain o aguardava. Ok, bora lá então. Mais uma luta. Acertar três Jinjutsus e um arremesso. Olha só, cara. É... Ok, bora lá. Eu vou vencer essa batalha com certeza. A Zengun. Tá. Ah, que legal esse Jinjutsu. Nunca vi ele. Deixa eu ver aqui. Eu testava para ver se ele tem animação. Ok, não deu certo. Tudo bem. Agora vai. Caraca, não deu certo, mano. Calma. Então, receba. O ruim do boss é que ele pode substituir quantas vezes ele quiser. Então, eu tenho que tomar cuidado aqui. Calma. Eu usou o domínio divino, tá? Agora. Ih, não dá. Tudo bem. Toma. Ih, rapaz. A Zeng Shuriken. Pode. Fudeu, não? Tô louco. Bora lá, Naruto. Nice. Toma. Calma. Ok. Vamos lá. Bora. Continua. Perceba. Nice. Já trocou o Naruto, tá? Tá com outro moveset. Toma. Será que dá para continuar? Dá, não. Mas a gente continua aqui. Receba. A Zeng Gun. Tranquilo. Outro A Zeng Gun. Ih, rapaz. Ok. Faltou um agarre, né, rapaziada? Esqueci do agarre. Vamos lá. Eu usei demais. É tarde para usar esse jutsu. Você não tem a menor chance. Desista. Você tem medo. O quê? Devia desistir. Eu desista. A Zeng Gun. A Zeng Gun. A Zeng Gun. A Zeng Gun. Ah! No meio do combate, Pain explicou para Naruto que seu objetivo era criar paz e estabelecer a justiça. Este mundo ninja é controlado pelo ódio. Para causar uma mudança real, o mundo deveria entender o horror do sofrimento em primeira mão. O Sábio Tarado Então, eu preciso acreditar no que ele acreditava. Acreditarei no meu mestre até o fim. Como posso acreditar nas palavras de Jiraiya depois de tudo isso? Essa história de paz verdadeira não existe. Não enquanto vivermos nesse mundo amaldiçoado. Quer saber? Eu vou quebrar a maldição. Se a paz existe mesmo, eu a encontrarei. Eu não posso desistir. Vai chegar o dia em que todos entenderão uns aos outros e viverão em harmonia. Depois de entender os pensamentos de Jiraiya, Nagato decidiu confiar em Naruto. Utilizando o que restava de seus poderes, ele reviveu todos os que morreram na vila antes de falecer. Naruto fez a promessa de seguir adiante com os pensamentos confiados a ele por seu professor. Oh, louco! Nice, rapaziada. Então, completamos capítulo 4, é isso? Puta, ficou legal, tá? Muito longa. Top, ficou bom. Voltou mais um pouquinho da cena ali da Rinata. Ficaria mais legal, né? A Rinata aparecendo mais. Enfim, essas censuras também. Foi isso mesmo. Qual caminho para a paz você concorda mais? Não há caminho para a paz sem dor. Crer uns aos outros abre o caminho para a paz. A paz? Assim. Os dois de certo modo está certo. Porque para poder achar a paz vai ter que ter um preço. Tudo tem um preço, tá ligado? Enfim, teve um preço para poder alcançar a paz. Teve a morte do Jiraiya, a morte de Yasuma, várias pessoas. Vamos botar crer nos outros mesmo, né? Vamos botar isso daqui. 1%? Caraca! 1% moleque! Oh, louco! Só eu que voltei aqui, eu acho, hein? Mas daqui é tipo assim, velho. Não há caminho sem dor, realmente. Na vida real, não existe caminho sem dor, tá ligado? É a tru. Eu botei porque a gente está dentro do anime Naruto. Mas enfim. Aqui está o herói de Konoha, o Naruto. Ó. Legal. Massa demais. E o Luka chorando. Sakura na falsidade. Mentira, rapaziada. Zoeira. Mas. Bravo demais nessa cena do Naruto. Literalmente ele vira o herói de Konoha. Depois disso. Literalmente. Tem zoa. Completamos então o capítulo 4, rapaziada. Apenas. Próximo capítulo vai ser o 5. E vai iniciar com o quê? Reunião dos 5 Kags. Vai ser um capítulo interessante, ó. Depois já começa a guerra ninja. Depois a batalha final. Bem legal. Bom, rapaziada. O EP de hoje foi bem longo. Espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo. O capítulo 4, pelo menos, foi bem melhor o modo história. Teve bastantes lutas, bastantes cenas, enfim. Claro que faltou ainda muita coisa. Mas já melhorou um pouco. Mas assim. Não tô passando pano pro jogo. O jogo modo história tá muito abaixo da média. É o pior da Zagstorm, com certeza. Mas enfim, cara. Já sabemos disso. Então até o próximo vídeo. Deixa um like aqui nesse vídeo pra fortalecer o canal. Se inscreve, ativa o sininho. E até o capítulo 5. Tamo junto. Falou. E é nóis.